Bom dia! Bendito legume! A abóbora é linda na cor e no sabor. Feliz é quem tem todo dia beterraba, saudável açúcar, a sua frente na mesa. A cebola pode até fazer chorar, mas é apenas a primeira impressão que deixa. Sábio é quem descobriu o prazer da ervilha no prato, especialmente bem acompanhada. Com ovos, talvez, nela misturado. Quem não gosta de feijão puro ou misturado está perdendo energia. O inhame é bom no almoço e no café da tarde ou da manhã. Distinque-se da multidão. Quem aprecia o giló frito, cozido ou comportado. A lentilha é apreciada há milhares de anos em muitos lugares. E para comê-la guisada, deu a Jacó tudo o que tinha, seu irmão exalou. Alimenta-se bem quem multiplica as possibilidades do milho, como refeição e sobremesa, para prazer e vigor. Não é boa a fama do pepino, mas é saboroso, mesmo quando não está descascado. Poucos legumes superam em prazer o quiabo, vindo da frigideira ou ensopado. Sabe comer. Quem não exagera no repolho, que não pode ser exclusivo da cozinha alemã. Preparado para massas como a pizza e o macarrão, bebido ou comido cru, tomate tem a cor da alegria. Embora humilhado, é garboso, gigante e gostoso o chuchu. Valoroso é quem em legumes planta. Saudável é quem de legumes se alimenta. Eu sou Israel Belo de Azevedo. E eis o que aprendemos na Bíblia. Daniel disse, por favor, façam experiência com esse seu servo durante dez dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência. Bom dia!